Fala galera, quem aí já me acompanha viu que na semana passada eu recebi uma caixa de drone que me deu uma missão especial de promover a estranha do filme Sem Remorso pra vocês. Mas agora, velho, o meu personagem dentro do GTA, o Bruno Dupé, quem acompanha minhas lives tá ligado, resolveu virar turma no lugar aí do Michael B. Jordan, que é um dos atores desse filme, pra contar pra vocês um pouco de como é que é a história e vocês ficarem ligados, beleza? Então confere aí. Em Sem Remorso, você vai conhecer a história de John Kelly, um talentoso general da marinha americana que busca vingar o assassinato da sua mulher. Levando-o a uma operação secreta internacional de alto risco, aonde ele lidera uma missão Black Ops para descobrir um inimigo estrangeiro. A trama é construída em torno de uma conspiração internacional na qual John Kelly não sabe em quem deve acreditar. Enquanto ele trabalha pra encontrar o homem por trás de diversos ataques, ele descobre que buscar justiça não é tão simples como imaginava. Ele precisará descobrir o seu verdadeiro inimigo antes que seja tarde demais. Então se você quiser assistir esse filme, é só clicar no link da descrição aí do Amazon Prime Video e fica ligado que novos membros estão ganhando 30 dias grátis, beleza? Então ó, primeiro link da descrição e bora começar o vídeo. Fala galera, mais um vídeo mano. E hoje vamos fazer um pick-sconde dentro do Free Fire, na sala personalizada. Vou entrar junto com o Charim da Laude, mano. O cara é brabíssimo. E a gente vai caçar 50 bot aí, 50 Adam com roupa de iniciante escondido pelo mapa. Os últimos 3 que forem encontrados vão ganhar um prêmiozão na vida real, beleza? E tem prêmio alto hoje. Então fica de olho no vídeo, vamos ver quem que é o melhor aí pra se esconder. E bora começar o vídeo. Qual skin que você tá, Charim? Qual skin? Tô de... Acho que nova, não sou hoje. Olha aí quem tá em volta da gente aí, mano. É só o Zadam, mano. Esse Zadam hoje vai sofrer na nossa mão, mano. Playar de Charim, mano. Se esconda, rapaziada. Não vacila, não. Aonde que a gente vai pegar nosso loot? Vamos ao Clock Tower, pra já evitar da galera cair o Clock Tower. Nossa, não sei se tu lembra um que a gente fez. Que eu lembro, mano. O Gatomia, né? Galera, quem quer ver o Gatomia, mano? Deixa o likezão, manda nos comentários que a gente vai fazer mais um aí, quem sabe. Gatomia é o seguinte, mano. Na hora que falar Gatomia, o cara tem que dar tiro. Na hora que ele der tiro, a gente vai saber onde é que ele tá. E aí a gente pode ir e matar o cara, né, mano? Vamos lá, vamos lutear. Não vou nem pegar colete, mano. Já tô pronto, já tô pronto. Tá pronto? Tô pronto. Então vambora. Vamos indo assim mesmo, Charim. Vamos, não fala pra onde que a gente tá indo, não. Que eu vou só... Não, é. Eu vou só seguir, né. Vamos chegar na maldade já. É, na maldade, mano. E depois a gente pode voltar aqui em Clock também pra pegar os desavisados, né? Só a gente ficar rodeando aqui de carro. Já sei quem vai fazer, Charim. Vamos pegar o carro aqui na cidade aqui? Tem carro aí? Vamos pra muito longe, deve ter, mano. Porque aí, os caras que fugiu... Deve ter intocado aqui, pegar por aqui, hein. Ô, Charim, mano. E uma parada que eu queria te perguntar, inclusive, é sobre o Mundial de Free Fire, né, mano? Que a galera deve estar ansiosa aí pra ver a Laude representando. E você é um cara que disputou vários campeonatos aí com a Laude também, né, mano? Como é que será que os caras estão se sentindo lá hoje? Mano, acho que... É que nem a gente jogou na Copa América e no Mundial que teve aqui no Rio de Janeiro. Mano, a emoção é muito... Sabe, é algo surreal. Agora esse Mundial vai ser presencial também, né? Então a parada vai ser muito diferente. Você fica naquela... O Mundial presencial, assim, vai ser escuro, velho. Bora, bora pegar um carro, achar um carro. Bora, bora. Deve ter aí na frente. Ah, olha o seu drone ali em cima. Vamos lá no drone. Tem que achar um carro, velho. Vamos ver se acha que tem por aqui, ó. Ali, ó. Eu tenho uma ideia também, mano. Ó, a gente entregaram... É! Ali, você viu? Ali, viu? O cara tá achando que não é no FBI, não, Charim. Ó, aqui daqui de onde a gente tá agora vai vir, cara. Com certeza, mano. Em algum canto vai ter alguém. Deixa eu ver se eu não posso passar descontraído também, mano. Eu tenho que olhar qualquer espaço vazio. Começar a achar o primeiro vai ser engraçado. Olha o quê? Tu olhou aqui pegando tudo? Não, aí não. Olha aí nesse vermelho aí. Olha por trás da mesa. Então tem os lugares, né? Por isso que eu trouxe um ProPlay, rapaziada. Os caras traziam as informações aí diferenciadas de localidade. Os caras tá bom, hein, mano? Nível digital. Primeira safe ninguém foi, mano. Os caras tá nível alto, velho. Tô sentindo o cheiro de... Pediada! Pô, e a gente não achou um carrinho ainda, hein, mano? Mano, não achamos ninguém ainda, nenhum carro. Os caras assumiram com os carros também, né? É mesmo, os caras podem ter pegado os carros. Aí, esse disfarce seu tá da hora, mano. Os caras não vão entender nada. Então, mano. Ó, tem um disfarce bom pra tu aqui, ó. Tem um disfarce aí? Lá na frente, ó. Lá na frente. Vou lá, vou lá. Vou até dar uma olhada nesse lugar aqui, né? Vai que não... Eu não vou acertar um tiro, só com esse negócio. E agora? Caramba, esse cara tá um tom insano aí, mano. Nunca vi um desafio tão brabo assim. Ali só se o cara teve sangue frio. Mano, aqui vai ter cara, com certeza. Só falta descobrir aonde. Tô deixando as minas aqui no caminho. É, mano. Boa ideia, velho. Pode deixar. Deixa a armadilha mesmo precisada, velho. Se pegar o cara também não vai sobrar nada, velho. Achei, Adam! Achei! Achei, família! Achei! 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 Iihih! Tô chegando aí. Tô pelo lado. Tomou já um capo esse, Adam. Já arrebenta. Iihih! Já foi o primeiro, mano. Achamos o primeiro. Tamo junto, Alisson 07. Você foi o primeiro encontrado pela lenda. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Ele tava só no gás tentando fugir, mano. A safe vai ter que começar a fechar pra ajudar nós aí. Senão vai ser... Estão subindo, pegar. Estão subindo no torre. Não, não brinca. Nossa senhora, detei. Não brinca que esses Adam tão ali, velho. Já manda o salzão pra ele aí. Toma, cebolinha. Tamo junto, meu parceiro. Não foi dessa vez, só que você foi encontrado pela dupla. Ensara da Laude. Vamos ver a próxima. A gente já vai fechar pra Bima. Dentro tá entrando nessas casinhas aqui? Não, não. Vou entrar então. Eita, aqui tem. Tem lenda aí? Tem lenda aí? Tem a lenda. A lenda fez o barulho na hora errada, lenda. Vai pular, vai pular, vai pular. Véia, essa lenda. Toma. Olha lá, mano. L, 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 L. Bruno, PH. O cara ainda mete o Nick fake. Ainda bem que agora nós temos verificado, né, Charim? Precisado antes de não ficar querendo. Charim! Ali, mano. Ali, ó. Olha ali no 60. Vai buscar. Teve alguém que desceu? Não. Eita, tá marcado já era. Tá marcado já era, mano. Vai buscar, mano. Vai buscar. Agora nós começamos a achar. Eita, uma bala aqui, ó. Uma bala. Correu, vai pegar. Pega isso. Pega isso que eu pego o outro. E o outro parceiro dele tá correndo lá pra 330 pegar. Vou atrás dele. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Eu fiquei muito tempo no gás aqui. Quase ficou esquisito pra minha situação. Vou mandar um salvezão. Tu deitou um, né? Tem, mas vai subir ainda isso aí. Os caras estavam bem fugindo do gás. Essas lendas. Ah, caramba. Um caiu pro gás aí. Ficou se escondendo muito no gás. Boa, coisa boa, coisa boa. Carro e a gente tá andando no AP ainda, mano. Sem carro, nós estamos achando os caras tudo. Mas os caras são bons esconderidos. Mas nessa safe agora, Charim, esquece. Nessa safe, vamos ver que Adam que vai ser mais esperto. As duas primeiras safe foi impossível, mano. Aqui, pega. Aqui, chega. Eita, dois aqui, ó, pegar. Não brinca, não. Um já foi. O cara tá esquecendo de ir lá um kitzinho, mano. Pode fugir, seus Adam. Não fica esperando a morte, não. Nossa, Charim, tá vendo a tropa aqui? Tem mais gente, mano. Tem uma tropa aqui, mano. Tem uma tropa aqui, mano. Olha lá, olha lá. Capinha naquele Adam. Já morreu. Não, mano, não morre pro gás. Não, mano, não morre pro gás, não. Não morre pro gás, não, mano. Só linda. Não, vai morrer um eliminado aqui, mano. Não, morre pro gás, não. Não, morre pro gás, não. Não, morre pro gás ali. Seus Adam. Um Adam legado ali, mano. Um Adam legado. Já levei ele também. Tem mais um. O problema é que essa arma que eu peguei não é muito boa de dar capa na longa distância, não. Nossa! Foi naquele cara, essa bala que eu dei, galera. O cara que eu deitei que tinha morrido ali, né? Ô, sua lenda. Tu tá indo aonde, Adam? Charim 30 viva. Agora é a hora de limpar tudo, mano. Vou corrigir pra ele agora. Pode vir pra cá, que os caras tão a lenda aqui. Ô, seus Adam. Eita, já tô vendo isso bem no mundo. Os caras que abrirem, cara, tem que esconde comigo mesmo, mano. Tem 51. Matei. Ô, vai tomar uma panelada. Pegou a rua, pegou a rua. Mano, pode entrar aqui que tá lotado, mano. Os caras tão vendo no mundo aqui, velho. Vamos ver o que vai ser o sortudo, mano. Na hora que tiver três viva, a gente para de matar. Nossa, pega... Cuidado que o gai vai torar, mano. Tem 30 na minha frente aqui, pegar. É isso, essa lenda aí. Agora a gente vai levar todos, mano. A gente vai levar todos. Vamos ver. Tá tudo fugindo, mano. Parece umas fulgurinhas, mano. Agora é a hora. Vai pelo um lado, tu vai dar voto pelo outro. Tem outro. 24 viva. Vai levando em cima, vai levando em cima. Vou dar só peitão. Vou matar os caras tudo. Charim 21 viva ainda. Última safe, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano. Nossa, que capa. Fica esquisito para eles. É, gelo infinito. Esse cara é muito perto, ó. Ó, ó. Não, vou matar esse aqui só porque ele tá fazendo gelo. Petralhador aqui, mano. Tem vários que ser aí, Charim. O que você tá fazendo gelo? Tem a família em cima aí, mano. Nossa, tem três aqui atrás da torre, legal. Achei o bonde. Tinha a troca. Sobe na torre, sobe na torre. Vamos levar todos. Bora, seusada. 21 viva. Última safe agora, mano. Não, mas é que vocês tão brincando. Tão brincando comigo, pô. Tá fazendo gelo. E 12 ainda, pega. 11. 11 viva, 11 viva. Deixei uma árvore aqui. 9 viva. Atrás do gelo aqui. É agora. É agora que vai aparecer o último, mano. Aqui embaixo tem um botando gás. Botando aqui gelo. Ó, tinha vários em cima da casa da ele, mano. Pega esse daqui, pega esse daqui. Pega esse daqui. Aqui em cima tem vários ainda. Aí, para de matar agora. Para de matar. Vamos ver quem vai ser o último. Vai, vai. Mas tem dois aqui ainda. Tem dois. Qual que vai ser o último? Então, esse daqui. Toma. O último foi... Foi, foi. O AVENUB e... PT Trevon. PT Trevon. Vamos ver. Vamos entrevistar os caras aqui então, mano. Entrevistar os caras. Você decassou 23 anos. Meu Deus, coitado do meu amigo, hein. Aí, AVENUB. AVENUB. Quem que tá falando aí? Oi. E aí, de onde você é, mano? Fala seu nome aí, sua idade. Tenho 17 anos e sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mano. Como é que você chama? Gabriel. Aí, mano. Tu foi o último ou o penúltimo? Eu fui o penúltimo. Penúltimo. Tu ganhou aí um gift card de 30 reais, beleza? Valeu. Valeu, meu Deus. Eu vou mandar para você. Quer mandar um salve para alguém aí? Não sei, não. Acho que... Manda um salve para a galera do Rio de Janeiro. Salve para a galera do Rio de Janeiro, mano. Tá nervoso. Mas você conseguiu mandar bem aí no esconderijo. Fala aí. Falei, Rai. Eu falei para o meu amigo vir comigo. Ele não quis vir comigo, velho. Ah, e poderia ter ganhado junto com você, né, mano? Trevo, Trevo. Tá aí, mano? Trevo. Fala, meu parceiro. E aí, mano? Qual que é seu nome, sua idade, de onde você é? Meu nome de verdade é Lucas. Trevo no jogo. Sou daqui do Pará, mano. Manda um salve para o Pará aí, né? Salve. Tu ficou em primeiro, mano. Tu ganhou o negócio. Vai ganhar um gift card. Sabe de quantos reais, meu parceiro? 100 reais. 100 reais. Para comprar skin, comprar o que você quiser, diamante, no Free Fire. Beleza? Manda um salve para o meu parceiro comigo até o último lá. Sonic. Sonic. Tamo junto. Ficou, mas ele morreu aí. Jarin, tava insano, mano. Matou mais de 25. Eu falei assim, mano. Quem eu ver fazendo gelo vai ser quem eu vou focar, tá ligado? Os caras tentando botar gelo para fazer barreirinha, mano. Tentando se esconder, eu falo hoje. Não troca, não troca, mano. Ó, esses foram os vencedores. Agora vai ter a rodada 2, mano. A rodada 2 vai ser um pouco mais insana. Dessa vez, segunda rodada, só vale Catulha e Steelha dentro do cercado, mano. Tem a cerca lá. Vai ter 40 pessoas lá. A gente vai ter que chegar limpando tudo, hein, mano? A galera vai se esconder até poder me envelhar, né? Mano, eu não sei se tem tanto lugar assim para se esconder, não. Acho que vai ser mais sorte ali, velho. E a Copa Charim lá, mano? Quando que vai ser a próxima aí? Vai ter alguma aí de mobile para a rapaziada de casa participar, mano? Como é que tá o esquema? A próxima aí, né? Vai ser já meio que vazando aqui, né? Um pouco o emulador. Ixi! Vai ter o... Mano, será que vai ter os brabo revelação do cenário aí, mano? Quero ver aí a rapaziada braba. E então, mano, a data aí... Já tô vendo a data já para fazer. Mês que vem, provavelmente. A data ainda... É, por aí, tá? Por aí, né? Não vai ter a data ainda, mas, mano... Vai ser braba. Vai ser muito braba. Ai, mano, já tô vendo vários. Já tô vendo só a tropinha. Às vezes eles me viram, mas eu vou surpreender aqui agora só para assustar. Acho que ninguém vai ver por onde eu tô chegando, velho. É, eu acho que tu vai pegar os caras no sanduíche. Já peguei um da trapaça aqui, pegar. Já mandei um de ralo, velho. Já mandei um de ralo. Já peguei na trapaça que era dentro do cercado. Tu tá de carapina? Tu tá de carapina. Cuidado que o Dino tá aqui. Já tô vendo uns trocando de casa aqui já. Ah lá, mano. Ah, não, Jair. Eu achei os caras num lugar muito bom aqui, mano. Ah, não, mano. Não é possível. Dentro do armariozinho, mano. Você não ia acreditar, velho. Uou, sua lenda. Sua lenda do esconderijo também aqui atrás da árvore. Charin, vou ir para onde você tá, mano. Vou ir para onde você tá. Vou pegar uma visão, um ponto de vista aqui. Se os caras tentarem te fugir, já tô aqui que nem uma lenda, ó. Os caras botando gelo para tentar fugir. Poxa, não morre. Eu ia ter de um ali que tinha 300 de vida, mano. Não é uma real, velho. Tenta fugir não, que eu tô que nem Homem-Aranha aqui por cima, velho. 33 vivo. Tô hackeando no cômodo, o cara escondendo no outro, ó. Vamos embora, vamos embora. Vamos quebrar tudo, Charin. Vamos quebrar todos esses caras aqui agora, mano. Cadê um aqui? Casa ele, casa ele. Tem um aqui. Tem outro passando aqui, ó. Tem vários aqui, Marcos. Será que ele passa? Ah, ô, mano. Você pulou no lugar errado, irmão. Ah, o outro que vem atrás. O outro vem atrás, mano. Ô, sua lenda. Toma, também na cara. O cara queria fugir, mas que veio tudo no lugar errado, mano. Não, acho que o tempo pra cá está escondido, mano. O cara se escondeu. Acho que eu ando a procurar ele. Pô, tô ouvindo espaço aqui, mano. Acho que aquelas lendas aqui do armário, mano. As lendas do armário. 12 vivos. Não, eu passei pelo armário e vi o cara deitado. Ele pensou que eu não tinha visto ele. Tem que ter a granada dentro do armário. Ah, sua lenda. Uma lenda em cima do segundo telhado. 13 vivos ainda. Os caras estão espertos aqui com a turistia, ó. Foi mal danse e sete, mas eu te encontrei. Ó, dois aqui, ó. Fugindo no gelo. A gente já limpou tanto isso aqui, mano. Ô, sua lenda. Toma ali, Trevor. Ganhou uma, mas não ganhou a outra, mano. Tu é bom de esconde-esconde. Vou ver aqui uma parada. Ué. Aí, ó. Aí, ó. A lenda aqui. A lenda. Achei a lenda aqui, velho. A lenda. Sabia que tinha uma lenda ali, mano. Vou buscar outra lenda ali agora. E aí, ele pulou aí depois. Ô, Dex, tem quantos vivos? Tem quatro fora no Err, mano. Mas, tipo, quantos em Catulichia? Ah, tem outro trolando também. Tem outro trolando também. Ah, então, quem tá em Catulichia, vem aqui, mano. Pode se libertar do esconderijo. Vamos ver onde que tá os caras. Ah, mano. Os dois estavam por aí, parece. A gente não olhou muito estrada. Ah, os dois na mesma direção, mano, lá também. É, desmuta os caras aí. O que é o nome dos caras? Alônia e Sokan. Vou desmutar aqui. E o Alônia? Cargo, eu tava ali atrás da Arvinha. Você cagou na moita minha, mas não me viu. Caguei na tua moita maluca, irmão. Tu é de onde? Tu é de onde? Eu sou de Goiás. Goiás? Quantos anos? Vem correndo pra safe aqui. 17. 17. E aí, mano? Tu conseguiu se esconder até o final. Você ganhou um prêmio. Ganhou um código, beleza? Ô, PH, deixa eu falar uma coisa aqui. Ah? Eu fui o terceiro da partida passada também. Pera aí. Eu não tô lembrado que eu não tenho prova disso daí. Mas se for confirmado que você foi mesmo, você vai ganhar dois código, então. Pode ser? PH, manda um salve aí pro Duque. Eu tava com o Miguel, o Dan07. Dan07. Dan7? Salvezão? É, Dan7. Tamo junto. Quem que é esse outro cara aqui, ó? Fala comigo aí no Discord. Só canta aí. Alô, alô. Alô, meu parceiro, beleza? Tamo junto, Pia. E aí, fala seu nome, sua idade, de onde você é? Eu tenho 14 anos, sou de São Paulo. E é isso, mano? Quer mandar um salvezão pra alguém aí? Da sua guilda, amigo, escola, namorada? Eu quero mandar um salve pra minha mãe. Vou mostrar o vídeo pra ela. Ela tá dormindo aqui agora. Bravo demais, mano. Ganhou um gift card de 30 reais, hein? Tamo junto, hein, Pia. Eu tava precisando, hein, velho? Eu queria pegar um baú em outro jogo. Agora tu vai pegar. Esquece, mano. Estourado, estourado. Tamo junto, mano. É nóis. Valeu, meu parceiro. Charim, vem no X1, então, se você for doido. Pode serrar o vídeo, então. Quero ver se troca. Seu emulador insano. É só três capas, hein, mano? Já deu três capas já, hein? Como é que ela vai fazer, mano? Eu achei que eu ia te amassar, mano. Charim, tamo junto, mano. Valeu a moral aí de estar gravando o vídeo, mano. Vou te chamar pra mais vídeos aí, que a galera vai se enganar. Não é fácil, não. Beleza? É, não. Essa vez passou, né, mano? Essa vez passou umas batidas aí, mas na próxima a gente já pega a manha. Já fica de pé. É, nóis. É, nóis.